Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como cadastrar o controle remoto nesse motor de portão eletrônico aqui da PPA, que é o DZ Stark Mono, de uma forma rápida, de uma forma bem simples. Para isso, nós vamos usar aqui o programador PROG, onde a gente já vai pegar o conector do mesmo programador PROG. Percebe que aqui nós já ligamos a alimentação do motor, então ele está ligado aí já à rede elétrica. Aqui na placa do motor nós temos quatro pininhos, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas são esses quatro pininhos aqui que vêm indicados como PROG. Então o conector do programador a gente vai conectar justamente nesses quatro pininhos. Feito isso, percebe que o programador já está conectado, ligado à placa do motor. Agora nós vamos pressionar essa seta aqui à direita do programador até a gente achar a opção de gravar TXCAR ou controle remoto. Então nós vamos pressionando aqui até achar essa opção de gravar TXCAR. Achado essa opção, vocês vão ver que é bem fácil e rápido de cadastrar o controle remoto a essa placa de motor de portão eletrônico. Não sei se vai dar para vocês verem, mas à direita, na tela aí do programador PROG, nós temos três zeros indicando que não temos nenhum controle remoto cadastrado à placa do motor. Já cadastrando aqui o primeiro controle, basta a gente pressionar qualquer um dos botões do controle e pressionar o botão mais do programador, que nós já temos aqui a indicação de um controle remoto cadastrado à placa do motor. Então agora à direita do programador nós temos dois zeros e o número 1, dizendo para a gente que temos aí um controle remoto cadastrado à placa do motor, como eu disse. Vamos agora já cadastrar mais um controle remoto a essa mesma placa de motor de portão eletrônico. Para isso nós vamos fazer aí o mesmo procedimento, pressionando qualquer um dos botões do controle remoto e o botão mais do programador PROG. Com isso, não sei se vai dar para vocês verem, mas à direita aqui do programador nós temos dois números zeros mais o número 2, indicando que agora nós temos aí dois controles remotos cadastrado a essa placa de motor de portão eletrônico. Vamos já desconectar aqui o conector do programador da placa para a gente já testar os dois controles remotos cadastrado a essa mesma placa de motor. Já pressionando o botão desse controle, nós ligamos o motor, pressionando novamente, desligamos, ligamos o motor mais uma vez e desligamos pelo outro controle remoto. É mais um vídeo rápido, eu espero ter ajudado. Curta, compartilhe e deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.